Você estuda para a área de tribunais? Se sim, preste muita atenção nesse vídeo porque eu trouxe um giro compilando os concursos abertos para a área de tribunais. Você não pode perder porque são concursos imperdíveis, com excelentes salários, remunerações muito atrativas, além disso tem toda uma questão de benefícios e plano de carreira. Então fica comigo e vamos lá! Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. No vídeo de hoje eu trouxe um giro compilando os concursos de tribunais para você. Já quero começar com o primeiro concurso que é do CNJ. Para você que não sabe, o Conselho Nacional de Justiça está com o edital aberto desde o final de março, no dia 28 do 3. As inscrições já começaram e vão até o dia 2 do 5. Isso mesmo, essa semana até as 18 horas. Se você ver esse vídeo, se achar interessante, eu vou te convidar a já entrar no site da Banca Sebrasp para ver todas as informações para você poder começar a estudar. Nossa prova já é no dia 30 do 6. Mas muito provavelmente você que já estuda para tribunais já tem conhecimento acumulado sobre isso. Por isso que vale dar uma olhadinha nas matérias que vão ser cobradas. É um concurso que vai ter prova objetiva e discursiva. E nós temos aqui cargos tanto de analista no salário de remuneração de R$ 13.994,78 quanto para técnico, seja área administrativa ou programação de sistemas. Para analista nós temos diversas especialidades, são 60 vagas no total com criação de cadastro reserva para trabalhar 40 horas semanais e obviamente para trabalhar em Brasília. Nós temos aqui o primeiro concurso do CNJ, que é super interessante, mas para você que está buscando TRF, eu trouxe a opção do TRF 2. Para você que não sabe, o Tribunal Regional Federal 2 fica ali nos estados tanto do Rio de Janeiro quanto do Espírito Santo. O edital saiu no dia 11 do 4 do Instituto AOCP e aqui nós temos inscrição que começou no dia 11 do 4, vão até o dia 10 de maio. Ainda tem um tempinho, mas acabam as 14 horas, não deixe para o último tempo. Nós temos aqui provas para analista e para técnico. Todos os cargos, prova no dia 7 de julho, apenas analista judiciário da área judiciária, que é específico do pessoal do direito, a prova será no dia 14 do 7. Lembrando que, falou de TRF, estamos falando tanto de analista quanto de técnico, ambos níveis superior. Para analista judiciário, nós temos a remuneração de R$ 13.994,78, técnico R$ 8.529,65. São diversas especialidades, tem muito cargo de analista, vale super a pena você conferir. As vagas são todas de CR, quer dizer que não tem vaga imediata, mas não é por isso que você tem que desanimar. Faça uma análise cautelosa com muito cuidado e você vai ver qual interessante pode ser esse concurso. Analise o último concurso que teve, verifique quantas pessoas foram chamadas para você tomar sua decisão. Importante dizer que no momento da inscrição, você é que vai colocar, se quer concorrer para o Rio ou para o Espírito Santo, assim como você vai poder escolher os locais de prova, que são várias cidades entre esses dois estados. E já quero aproveitar que estamos falando de TRF, para falar com você do TRF 3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Vai englobar os estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Se você acompanha o concurso de tribunais, sabe que no ano passado saiu o concurso do TRF 3 para alguns cargos. E agora nós temos para os outros cargos. Edital esse que saiu no dia 18 do 4, ninguém esperava que fosse sair tão rápido. É da banca FCC. Nós vamos ter inscrições do dia 29 do 4, que é hoje, até o dia 28 de maio. Tem um tempinho maior para poder fazer inscrição, mas se você bater o olho e gostar, não tem por que esperar. Nós teremos prova no dia 28 do 7, 28 de julho, manhã, cargo de técnico, tarde, cargo de analista. Lembrando que são ambos de nível superior. Falamos aqui de carreira federal no judiciário, valor de salário, né, de remuneração padronizado. Então, 13.994,78 para analista e para técnico, 8.529,65. Esse concurso do TRF 3 para analista abriu só a área do direito e técnico a área administrativa. Qualquer nível superior. São várias as vagas. Tem vaga que é só para São Paulo, outra só para o Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, dá uma conferidinha. E da mesma forma do TRF 2, você também vai poder escolher o seu local de prova. Veja com cuidado no site da FCC. Esse aqui é um grande concurso, pessoal. TRF 3, pensando na lógica de São Paulo, que é um mega de um estado. É muito interessante olhar com muito carinho para esse concurso, que eu tenho certeza que vai chamar muito. Só de técnico, de vaga imediata, a gente já tem um tanto. Então, fique atento e atenta, porque tende a ser bem interessante. E agora, quero falar com você de tribunais estaduais. E eu trouxe dois para você. O TJ de Santa Catarina estava com inscrição aberta até semana passada, no dia 25 do 4. E aqui, com inscrições abertas a partir de hoje, nós temos o TJ do Maranhão, que é um concurso hiper interessante, com uma remuneração bem atrativa. É do Instituto Consulplan. Inscrições começam hoje, dia 29 do 4. Vão até o dia 3 de junho. Lembrando que é até as 16 horas. As provas, tanto no dia 14, quanto no dia 21 de julho. Temos aqui, cargo de técnico, de analista e de oficial de justiça. São vários cargos de analista e de técnico. Dê uma conferidinha no seu edital para uma jornada de 30 horas semanais. Nós temos vencimentos bem interessantes. De técnico, nível médio. Não é nível superior. Não é igual carreira federal. Aqui, o técnico é nível médio. Valor da remuneração, de 4.960 e 21. A analista, 9.234,83. E oficial de justiça, 7.724. Todos eles têm auxílio alimentação, têm adicional de qualificação, têm outros benefícios e vantagens que vale super a pena você conferir lá no site do Instituto Consulplan. E para poder fechar, temos o TJ de Alagoas, com edital no dia 12 do 4, também da banca FCC. As inscrições começaram no dia 15 do 4, vão até o dia 14 de maio. Se você tem interesse, esse concurso é apenas de nível médio. O técnico judiciário da área judiciária, remuneração de 3.0669, mas aqui também tem auxílio alimentação, que já vai dar uma incrementada aí no seu salário. Nós temos 20 vagas imediatas, mais criação de cadastro reserva. Tem um pouco mais de 30 cargos vagos para técnico judiciário da área judiciária. Então, se você mora em Alagoas ou na região ali, na parte ali do Nordeste, tudo próximo, Se para você foi interessante, também é uma excelente oportunidade para você ingressar numa carreira pública, para poder ingressar já numa carreira de tribunal, que muitas vezes se mostra mais interessante do que o executivo, por exemplo. Lógico, tem exceções, mas vale a pena você fazer a sua análise com muito cuidado e com muito carinho. Passei para você vários cargos de concursos diferentes, todos da área de tribunais, concursos que muitas vezes você vai conseguir aproveitar matérias. Então, se você tem disponibilidade financeira e orçamentária, você vai poder viajar e fazer esses concursos que muitas vezes, repito, vão cobrar matérias muito similares. Se você gosta da área de tribunais, está na hora de aproveitar a oportunidade. Lembrando, como eu já venho dizendo para vocês, para TRFs, você ainda pode esperar esse ano TRF1 e TRF5 vindo por aí. TRF6 está com comissão formada, expectativa para segundo semestre. Mas TRF1 e TRF5, expectativa de edital ainda no primeiro semestre. Então, não perde tempo não, porque nós temos aí uma excelente oportunidade para você que gosta da área de tribunais. E se você quer estudar para passar, eu te convido a conhecer o meu serviço de consultoria. Porque na consultoria, eu vou montar para você seu planejamento, seu cronograma, método de estudos, técnicas, estratégias. Vou definir seus prazos, suas metas, a organização da sua rotina. Eu vou desenhar o que você tem que exatamente fazer. E você vai conseguir cumprir percebendo uma lógica no seu processo de estudos, entendendo de fato o que você tem que fazer, conseguindo analisar os seus erros e trabalhar em cima das correções. Está na hora de começar a estudar de forma estratégica. Não dá mais para poder perder tempo pensando no que vai estudar, estudando sem método e de qualquer jeito. Você tem que estudar com segurança. Estudar para passar. E se você quer ter essa segurança no seu processo de estudos, conheça o processo de consultoria. Aproveitando, você que está vendo o vídeo em tempo real, no dia 1º de maio, vamos ter promoção. Fique ligado e ligada lá no meu Instagram, arroba mentora Thais Silva, para você não perder nenhuma novidade dessa baita promoção que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, eu te convido a deixar seu like, compartilhar esse vídeo naqueles grupos de WhatsApp que você tem, porque aqui é o supra sumo dos concursos de tribunal. Se você gostou e ainda não me segue, se inscreve aqui embaixo para ficar por dentro de todos os concursos e das melhores novidades para você.